Eu desfruto o sagrado dos dias. Sorva a transcendência com a mesma naturalidade que respeito. Não me esforço para isto. Apenas obedeço aos comandos da alma, a voz calma que em mim clama por ritos santos. Não me privo de esbarrar em Deus. Eu experimento quando dobro os joelhos no ritual de prece, mas também quando derramo no prato claro uma concha de feijão escuro. Emociona-me a beleza das coisas. Comove-me a delicadeza divina, o gesto generoso de deitar sobre o ordinário de minhas demandas o seu manto sagrado. É litúrgico viver. É o corpo que declara. Conhece os segredos dos místicos. Rezar o significado das horas, dividir o tempo, estender a renda sobre o altar, cobrir o corpo de paramentos, inspecionar urgências, solicitar a Deus o que desejamos de futuro e adorná-lo com os delicados laços da beleza. A amarra é redentora. É por meio dela que nos experimentamos e explicamos o passado. É miraculoso retornar. O já vivido recebe-lhe as abluções que perdoam. Nas águas do rio santo que corre em mim, mergulho-me em humanidade. Guaro diariamente o encardido da alma. Exponho ao sol as nóduas que perturbam meu amor próprio. Exorcizo a tentação de nivelar-me ao imundo do mundo. É necessário viver. Andar na direção de tudo que me desperta os sentidos. Fomentar o sorriso dos que passam por mim. O esquartejamento das alegrias potencializa sua permanência. Dou-me aos outros sem prejuízo. É eucarístico amar. Tornar-me o pão diário que o outro mastiga para suportar viver. É confortante servir. É o léxico divino se encarnando em parcelas humanas, propondo palavras, gritando verbos, inventando adjetivos que restaura a beleza dos que não, dos que estão negados. É admirável observar. Sobre os altares profanados, rostos desfigurados sugerem profecias. São verdades revolucionárias, desconcertantes. Miseráveis imersos em misteriosas alegrias nos desinstalam. Carecem de tão pouco para sorrir. Um caixote à beira da estrada em uma lua no céu. Só isto. Tudo mais é invenção. O espírito livre enlaça os sonhos que o mundo desprezou. O ausente é inventado. O corpo que sonha recebe as recompensas do objeto sonhado. É necessário sonhar. Eleger no coração a fração da existência que ainda não sorveu o ar. Eu não desisto. O suave respiro do mundo sincroniza meus passos. Dou-me em segredo aos anseios do coração indômito. Ele me consome. Sente dobrado tudo o que o visita. Foi inoculado com o vírus da melancolia. Não me importo. Sofro de poesia. Sou arauto do verbo que recebeu na carne o dolorimento da existência. É impossível não crer. As cenas da vida me pulverizam de fé. A mesa posta não comporta nobreza. A vituália que está servida em nada me recorda os banquetes que já vi pelo mundo. Mas é minha. É o que tenho. Mais vale a simplicidade que apacenta do que o luxo que desgoverna. Eu aprendi com o tempo. Perder foi essencial. Ganhar também. Depois de tudo ter, saber relativizar o alcançado. Quanta liberdade careço ter para olhar com indiferença as minhas vitórias para os fracassos também. A fachada de vidro conduz minha mão à paisagem para dentro da casa. Não estou só. O gado que rumina ao longe me acompanha. A contemplação gera partilha. As distintas condições se complementam. Como se propusessem soluções aos conflitos do mundo. O gosto do pão com manteiga é acrescido pela cena rural deste lugar a que chamam sete voltas. São bem mais que sete. Eu sei que são. As voltas bem mais que sete me envolvem e me cercam. Estou na casa que moro. Mais que isto. Estou na casa que mora em mim. O verde ao longe é mastigado pelos animais num movimento que parece nunca terminar. O que aos meus olhos é beleza, para eles é sobrevivência. Sirvo-me de café recém-coado. O negro do líquido preenche o branco da luz. Completo o acontecimento. A beleza, contemplo o acontecimento. A beleza antecede a saciedade. Os olhos comem antes que a boca. É luminosa a fome. É etfânica, grandiosa, bíblica. O gado me recorda. Também eu careço ruminar nutrientes. O corpo vazio solicita repasto. Dou-lhe o que pede. É questão de sabedoria. A ancestralidade de minha condição me faz caçador. Para que a alma não se indisponha à beleza, o coração, o corpo carece estar alimentado. O sabor se mistura ao que sei sobre mim. A matéria nos encaminha aos labirintos do espírito. Juntamente com o pão, trituro o sonho do dia. Almejo me possuir para depois me oferecer. Ser pão no banquete da amizade. É só o que quero descobrir. Muito boa noite. É com muita alegria e com esse texto do livro É Sagrado Viver que nós começamos o programa Direção Espiritual. Esse texto eu escrevi tem pouco tempo. Foi escrito nos momentos finais da entrega do meu livro à editora. E aconteceu como está descrito mesmo. Estava tomando café lá na minha casa. E da vista bonita que tenho. Eu extraí esse desejo, sabe, de viver a perspectiva e a dinâmica do sagrado nos meus dias. Até então, o título era outro. Mas naquele momento, como se derramasse sobre mim uma voz de Deus calma, tranquila, que soprasse nos meus ouvidos, isto. Padre Fábio, resgate junto àqueles que lhe escutam, resgate junto àqueles que lhe assistem, que lhe dão crédito, que é sagrado viver. Talvez porque, minha gente, tem sido tão banal, a existência humana tem sido tratada com tanta banalidade, não é verdade? Nós precisamos ir à rua, lutar pela vida, para que não abortem as crianças, para que não matem os velhos, para que tenham paciência com os fracos, para que amem os que precisam ser amados. É lamentável que nos dias de hoje a gente tenha que solicitar o que deveria ser natural entre nós. Aliás, é tão cansativo, né? Você sabe disso. É tão cansativo quando você precisa solicitar amor. Quando o amor não é um acontecimento natural na sua vida, quando ele não vem naturalmente das pessoas que lhe rodeiam. Quando o amor não acontece com aqueles que deveriam lhe amar. É tão desgastante. Por isso tem sido tão difícil viver. Por isso tem sido tão estressante viver. Por isso tantas pessoas deprimidas nos dias de hoje, tantas pessoas machucadas, sem o dom da alegria. Porque perdemos a sacralidade da vida. Porque perdemos a ritualidade. Porque esquecemos ou desaprendemos ou deixaram de nos ensinar, não sei. Alguns desaprenderam, mas infelizmente muitos estão nascendo e não estão aprendendo que a vida é sagrada. E que o sagrado é o cotidiano. Essa oportunidade ordinária. O que é o ordinário? É o que está na ordem do dia. É aquilo que não muda. É aquilo que vai acontecer sempre. É você extrair desse ordinário que lhe pertence a sacralidade. É você perceber que há uma aura mística. Por isso o texto chama epifania. O que é epifania? É manifestação. A sarça que ardia diante dos olhos de Moisés era uma manifestação divina. Mas onde estão as sarças que precisam também chamar a minha atenção para que eu descubra que o solo em que eu estou pisando é santo? Como é que eu posso descobrir no meu dia a dia, no meu local de trabalho, vivendo a rotina que tenho, todos os dias, descobrir que ali está acontecendo alguma coisa sagrada? Eu não me perder neste emaranhado de acontecimentos. Eu não me perder neste emaranhado de compromissos. Eu despertar esse dom que foi colocado em mim de me alegrar. É engraçado que a ritualidade da vida nós começamos a perder justamente no momento do alimento. Hoje nós corremos quase que só para alimentar o corpo. Naquele momento eu tomava um café e vendo o gado rominando no pasto, descobri que preciso fazer a mesma coisa. O alimento do gado é um alimento demorado. Eu nasci na roça, não na roça, no interior, do interior, do interior. Mas tive uma vida muito ligada à zona rural. A minha irmã morava na roça, era lá que eu passava minhas férias. Sempre gostei do contexto rural. E aprendi desde muito pequeno que o gado rumina. O gado come, aquele mato, aquele capim, ele vai para o estômago e volta, né? Ele fica o tempo todo ruminando, como se fosse, está extraindo ao máximo os nutrientes daquele alimento. Nós não. Nós não sabemos mais ruminar as coisas, a vida. Nós não sabemos mais demorar nos acontecimentos. Tudo para nós é muito apressado. A gente se alimenta só para não cair com baixa glicose. Por isso que a gente fez questão e achei, foi a primeira proposta de capa que eu achei linda. É um menino no meio do trigo. Um menino no meio de um futuro pão, de um futuro alimento. Mas é uma criança andando pelo trigal. É o pão, é o futuro do pão. É o lugar da ritualidade. É o que vai vir para a mesa. É o que vai nos reunir, né? Quantas vezes nós nos reunimos por causa do alimento. Mas, pelo amor de Deus, aquela reunião não pode se resumir em ser apenas a satisfação das fomes do corpo. Nós temos outras fomes, minha gente. E o que está nos adoecendo não é mais a fome do corpo. Claro, ainda existem muitas pessoas neste mundo que passam fome. Mas estamos lutando para que cada vez mais o nosso país possa retirar essas pessoas da linha de miséria. Estamos falando de outra fome. Às vezes nós estamos muito bem alimentados no corpo. Mas está nos faltando o alimento espiritual, que é a vida em Deus. E essa vida em Deus, eu gosto de traduzi-la no sentido mais amplo. O que é a vida em Deus? É a vida com os irmãos também. É a fraternidade. É a experiência de nós sermos uma família. É a experiência de estarmos juntos. De saborearmos. Essa existência juntos. De aliviar um o peso do outro, né? A necessidade de sermos para o outro, como eu termino o texto. O pão, o alimento. De nós sermos eucarísticos. Eu acho que outro comprometimento a gente não pode ter. Se eu me aproximo da eucaristia, se eu comungo Jesus, se eu me comprometo com o que acontece no altar eucarístico, eu preciso assumir o compromisso de ser a eucaristia no meio das pessoas. Também eu me dou como um alimento. Também eu me dou, também eu me ofereço como aquele que escuta, como aquele que acolhe, como aquele que ama. Também eu me disponho a ser eucarístico. Quero ser no banquete da amizade o pão. Quero ser alimento para os meus irmãos. Eu quero que o outro, quando se aproximar de mim, de alguma forma, sacie a sua fome espiritual. Você já imaginou que maravilha, se nós assumíssemos sempre este compromisso? Se nós tivéssemos sempre essa consciência de que é sagrado viver, de que eu preciso extrair a mística do meu dia a dia, do meu cotidiano, da minha rotina, despertar esse dom de alegria que eu preciso viver diariamente e me oferecer aos outros. Tornar mais leve a vida de quem está comigo. Tornar a vida mais leve de quem anda ao meu lado, de quem trabalha comigo, de quem eu sigo, de quem, de alguma forma, passa pela minha vida. Chega, chega de mesquinharia, de sentimentos mesquinhos. Nós precisamos ser alimento positivo, alimento que realmente tenha nutriente, não é? Não é aquele alimento que causa indigestão no outro. Não. Engraçado isso, né? Como o outro pode nos provocar indigestão. É impressionante como uma palavra maldita, uma palavra infeliz, pode provocar no outro uma infelicidade, um mal-estar. E é aí que está justamente a nossa observância. Eu não quero ser isso para o outro. Mas também não quero que o outro seja para mim. É aí que nós estabelecemos os limites, né? É aí que nós delimitamos o espaço. É aí que nós fazemos o que Moisés fez. Reconhecer a sacralidade do território e tratar aquele território, então, a partir dessa sacralidade reconhecida. É, minha gente, no nosso dia a dia, como nós pecamos, assim, como nós desconsideramos, né, de que na vida do outro nós somos uma espécie de alimento. Às vezes nós causamos, né, tanto mal-estar em quem está ao nosso lado, às vezes nós fazemos questão de sermos desagradáveis, né, com aquela pessoa com quem a gente tem um pouco de dificuldade lá no nosso ambiente de trabalho ou dentro da nossa família. Ao invés de cortar as arestas, né, a gente faz questão de demonstrar que elas existem e a gente faz questão de fazê-las crescer. É horrível, né? Como muitas vezes a gente encontra essas posturas diabólicas em pessoas que se dizem cristãs. É o cristianismo sem Cristo, né? É o cristianismo só de fachada? É o cristianismo só de igreja sem Cristo? Aquela pertença, eu digo, eu estou na igreja, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas só tenho a fachada da eclesialidade. Lá no fundo, lá no fundo, a minha igreja não tem Cristo. Porque não tem amor, não tem misericórdia, não tem compreensão, não tem fraternidade, não tem verdade. Como é que eu posso admitir, se sou cristão, que o meu coração seja um lugar onde se desenvolva ou cresça, oferecer o meu coração para que cresçam as maldades do mundo? Não posso. Eu tenho que neutralizar todo e toda vez que eu identificar que o meu coração está sendo um território onde cresce ódio, onde cresce rancor, onde cresce mágoa, eu tenho que neutralizar. Porque meu compromisso é com o Cristo. É sagrado viver. E porque é sagrado viver, eu preciso despertar essa sacralidade que já existe, que está ali, mas que muitas vezes, por causa do nosso jeito de ser e de viver, a gente acaba entendendo. Pensa aí você, nos seus ambientes de trabalho, nos lugares que você frequenta. Você desperta o que é sagrado ali ou você desperta o que é mais diabólico? como é que nós, o que nós promovemos, né, quando nós chegamos? Essa é uma pergunta que deve ser feita todos os dias e precisa ser respondida responsavelmente todos os dias por aqueles que se dizem cristãos. porque o cristianismo não é possível sem reflexão. É refletindo assim diariamente que nós vamos identificar se nós estamos no caminho certo ou não. Porque é fácil a gente se desviar do caminho. É fácil a gente ficar dentro da igreja e não ter Cristo dentro de nós. Não basta estar dentro da igreja, é preciso ter Cristo dentro de nós. E o papel da igreja é nos oferecer o Cristo. Se eu não estou nutrindo esse Cristo dentro de mim, com a minha oração, com o meu esforço diário de acolhimento dessa graça que se mostra do controle que eu preciso ter de tudo aquilo que em mim é diabólico, a minha experiência é falsa. Ela é hipócrita. E hipocrisia não salva ninguém. O que nos salva é a verdade do coração, minha gente? Em última instância, estará você diante de Deus tendo que dizer a Ele aquilo que Ele já sabe, mas por você mesmo sendo capaz de reconhecer se essa salvação é para você ou não. Às vezes eu acho que o julgamento final é assim. Deus não diz uma palavra. É a gente que, estando totalmente iluminado, de consciência iluminada, a gente mesmo é capaz de dizer se merecemos ou não. E é por isso que eu acredito muito num projeto de salvação que se antecipa no tempo. Eu não tenho o direito de esperar pela minha salvação escatológica somente, aquela que vai acontecer apenas depois que eu morrer. Eu preciso lutar pela minha salvação histórica que é justamente a oportunidade que eu tenho de trazer alegria aos meus dias, por pior que esteja a situação. Eu preciso salvar cada instante da minha vida. Eu preciso salvar cada momento do meu coração, cada momento que Deus me dá, cada hora da minha vida, do meu dia. Meu dia tem 24 horas. Queria até que tivesse mais, mas são 24. eu preciso viver essa experiência de salvar cada hora do meu dia, cada minuto. Como? Fazendo com que as minhas horas, os meus minutos estejam ocupados por sentimentos bons, por coisas boas, por pensamentos positivos, por sentimentos nobres. porque eu posso viver uma condenação antecipada sim, eu posso fazer um inferno da minha vida. Basta eu ocupar o meu coração de sentimentos mesquinhos, de sentimentos danosos, nocivos, então a minha vida vira um inferno. A minha vida vira um inferno e faço um inferno na vida do outro. mas é sagrado viver e porque é sagrado viver se antecipa no meu coração esse desejo de trazer a eternidade para cá. Tomando o seu café da manhã, você experimentar que é sagrado viver e ao experimentar essa verdade você proporcioná-la a quem você encontrar depois. porque se é sagrado para você e se essa experiência é verdadeira, se você se deixa tocar pelo sagrado da vida, você sem dúvida vai fazer a diferença no mundo onde você vive. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Direção Espiritual. Direção Espiritual. al 완�juí a lei the vested mentira De